Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal E hoje possa ser que seja uma série, sei lá cara, não sei cara, o que vocês me dizem? Galera é o seguinte, estamos aqui com o nosso gameplay de Raft cara Raft ou Raft, não sei Mas é um jogo de sobrevivência onde você acaba ficando no meio do mar, no meio do nada E vamos começar logo galera, que eu tô muito ansioso pra estar jogando esse jogo cara, vamos lá Falaram que esse jogo é muito bom, né? O pessoal já tá fazendo o gameplay dele e eu vou começar também cara Então bora lá, mete o dedo no like, vamos apoiar essa série e eu tô no meio do nada cara Eu já tô no meio do nada Com um anzol, um arpão Tô aqui cara Não tem nada aqui E agora? Vai ficar esperando o tubarão vir me comer aqui? É isso mesmo? Cara, não tô vendo nada velho Tá vendo, ó, tá vendo madeira ali cara Ó, opa, não deu pra pegar Poxa, aí metralha Aí metralha Caraca velho, tamo aí ó Vamos puxar aqui ó Barrilzão boladão hein Barrilzão boladão hein Caraca velho, é só ficar pescando assim galera? É isso mesmo? Aí cara, tô bom na pescaria velho Como é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos jogar lá na frente ó Pegando aqui ó Pegamos geral aqui ó Uh, vamos lá Galera, a gente precisa Sobre... Ai, pega Cara, não pegou Nossa, barril cara Tá vindo muita coisa aqui Vem mais rápido aqui cara Preciso de você mais rápido aqui Ah, dá pra pegar aqui cara Vamos lá, vamos pegar o barril Peguei a madeira Peguei a madeira Barril não cara Preciso pegar o barril cara Aê Cara, o bagulho aqui tá show hein cara Tô pegando bastante coisa Lá pegamos batata Pegamos coisa de comida Cara, então a gente precisa Dar um jeito aqui na nossa Vamos lá, vamos lá O que que tem mais aqui? Tem mais um barril aqui Aê, mais um barril cara Ô, ô, sai daí Sai daí ô mijão Sem vergonha Vem cá, vem cá, vem cá Madeira, madeira, madeira Cadê ele? Pegou Vamos lá cara, vamos Galera, tô gostando do jogo cara A gente já tá evoluindo bastante Tô pegando bastante madeira Muita madeira cara Vamos adiantando esse negócio aqui Vai, vai, vem Vai metal Não vai escapar de mim não Metalzinho Volta aqui Volta aqui velho Volta aqui com nós Cara velho Eu vou pegar bastante metal Que eu sei que eu vou precisar daqui a pouco Não aqui metal Joga aqui ó Isso Vamos pesca Puxa tudo metralha Puxa tudo metralha Puxa tudo metralha Vai, vai Aí Caraca velho Trouxe Nossa velho Trouxe bastante hein Caramba velho Vamos aqui ó Ó Puxa madeira Puxa madeira Vamos lá cara Agora galera Vamos tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Cadê? Onde é o menu cara? Vamos lá Fazer umas cordas aqui Fazer um potinho aqui Fazer dois potinhos Vamos ver aqui Aí Fazer um machado Ah preciso de metal Cara metal Aí ó Só pescando galera Ó Agora não deu né Agora não deu né Não é todo dia que a gente consegue Chega aí metalzinho Chega aí Chega Não não Opa Madeira 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 Espero que o tubarão não venha tão perto galera Que o tubarão aqui ele Meio nervoso cara Quem já jogou esse jogo galera Deixa aí nos comentários por favor Fala metal Eu tô jogando esse jogo Tô jogando esse jogo aí Tô achando bacana Pega Uh Quase Ah mano Eu tenho que pescar Não Não vai dar pra pescar esse negócio Cara Olha só o barrilzão boladão que vai vindo ali Aê Caraca velho Sai daí mano Sai daí Ô Caraca velho Você vai quebrar mesmo mano Ah mano Não tem muito o que fazer galera Eu preciso Isso Aê Aê Aqui galera Agora vamos pegar esse negócio aqui Ah velho Eu tô aqui só Opa Eu só tô conseguindo item galera Porque você tá ligado né Quanto mais item a gente pegar melhor pra gente É isso aí ó Ó Olha quanto item cara Tô pegando até patata Cebola Rabanete Nossa não pegou cara Agora pegou Ah vamos puxar esse barril aqui Vamos adiantar o negócio aqui Pronto galera Eu acho que eu já tenho Coisa suficiente aqui pra estar fazendo O que eu ia fazer mesmo Copinho eu já tenho Não tem Tem o copinho Tem o negócio lá Ah tem que fazer o martelo galera Que é o craft aqui O bagulho pra cafetar as coisas Deixa eu fazer o seguinte Vamos trocar aqui Beleza Agora o número 6 Cara Já vamos fazer aqui ó Vamos colocar aqui a nossa base Ô cara Ô mano Cara A moezinha já tá com sede Cara Coloca aí Vamos pegar o nosso potinho aqui Número 5 Vamos cozinhar essa água aqui cara Vamos comer Vamos comer aqui cara Não brinca não cara Não Não vai morrer não Morre não Eu preciso Eu preciso de você meu Vamos lá Vai beber água Cara Quanto tempo vai demorar Corre cara Não Não vou deixar passar isso aqui não Essa tosse aqui cara É uma tosse meio feminina Não é Aí Cadê Aí Velho Vamos pegar Aí ó Número 5 Cara Já temos Cozinha água aí Cozinha água aí pra nós Faz favor Cara Tamo pegando jeito E agora cara E agora Preciso de item Preciso de item Preciso de item Preciso de madeira 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 Metal Vamos pegar Aí ó Só na pescaria galera E é o seguinte Esse jogo Ele está gratuito Tá Pra quem está afim de jogar ele Eu vou ver se eu consigo Deixar o link na descrição Pra vocês Pra eu estar baixando o jogo A munhezinha já está tossindo De novo Cara Cara Eu preciso fazer mais um pouquinho De coisa Vai puxa 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 Cozinha na água Caraca Caraca velho O negócio Nossa cara E o tubarão Cara Quanto Ele vai ter uma hora Que ele vai vir aqui perto Cara Vai destruir mais um tanto Aqui Eu preciso fazer uma arma logo Preciso fazer alguma coisa Aqui pra afastar o tubarão Daqui Cara Aê Vamos ver se a gente consegue Já fazer Ó Cara Dá pra fazer Preciso fazer corda Vamos fazer corda Opa Deu pra fazer aqui Uma lança Número 7 Cara Aí ó Fizemos uma lança Já Vamos colocar mais água Aqui pra Pra cozinhar Número 8 É água normal Aqui Número 5 Vamos pegar mais água Aqui Cara Show de bola Galera Agora a gente Tá evoluindo Pega 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 Caraca Velho Vai aumentar Essa base Aqui Vai ficar Base boladona Vai ficar Vai ficar Número 7 Sai daí Vacilão Você é louco Velho Aqui é o metralha Cara Aqui é o metralha Vamos lá Vamos lá Vamos meter Aí cara Barrilzão Barrilzão Boladão Tete Cara Tete é o que a gente Não tá mais precisando Vamos lá Vamos lá Vamos pescando galera E o negócio é a gente Evoluir a base Cara Aí ó Não Metralha Vai joga Isso Aqui na frente Metralha O que vem é lucro O que vem é lucro O que vem é lucro Tete é sempre o melhor Cara Deixa eu ver o que tá mais indo Nossa No susto Vamos ver aqui Metal Opa Dá pra pegar aqui Deixa eu pegar o número 6 Aqui Vamos dar aumentada Vamos dar aumentada Pra cá Precisa de mais coisa Mais item Galera Vamos lá Caraca Só pegando madeira Nossa Peguei Ó Consegui Achei que eu não tinha pego Tete Vamos lá Mais tete Oxa Mãezinha Número 7 Vem cá tubarão Vagabundo Vou pegar aqui a água Vou pegar mais água aqui Caraca velho Esse negócio aqui Da água Tá complicado Ela fica meio com Número 4 Vamos comer um feijãozinho Aqui Caraca velho E agora Opa Barriozinho Opa Metal Caraca velho Tá vindo muita coisa Agora A gente tá começando a evoluir Tá ficando bacana Ó Você espera E puxa Não puxa nada Metralha Não precisa nem puxar Metralha Aqui ó Passou alguma coisa Não Não Já foi Aí ó Vindo direto pra mim Cara Dá pra não fazer muita coisa Agora Agora é só esperar Né cara Deixa eu ver aqui Ai caraca velho Vem cá madeirinha Vamos adiantar logo Esse negócio aí Vamos adiantar logo Esse negócio aí Vamos adiantar logo Aqui Vem madeira Vem madeira Vem madeira 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 Ah Peguei uma só Cara Não metralha Não é pra jogar assim De qualquer jeito Vamos tomar água Aqui Vamos tomar água Essa água aqui Cadê a água Cara Deixa eu ver aqui Não água tem que ficar aqui Cara Não quero água aqui não Colocar aqui Vamos pegar o número 8 Aqui A gente tá precisando Fazer um baú Né galera O negócio já começou A ficar complicado Vamos ver o que dá Mais pra fazer aqui Vamos ver Que isso Preciso de Ah galera Sempre vai ser a corda A corda que vai dar Problema pra gente Só que Deixa eu ver aqui Ah Agora dá Vou fazer esse negócio Aqui Cara Vou colocar Aqui Pronto Eu acho que eu vou Colocar aqui Galera Colocar aqui Onde ele tá apontando Aí mesmo Número 3 Vamos plantar aí Galera Ah Agora nós fizemos Uma plantação aí Pra gente colher Qualquer coisa Vamos colher Eu não sei o que vai Servir isso daí Cara Mas Vamos plantar Olha só O que que tá vindo Pra frente Onde ele tá aqui Cara Vamos pegar aqui Opa Opa Aí sim Tá vindo muita coisa Velho Não me tá Eu não posso perder Esse barril Cara Esse barril Eu não posso perder Caraca Ô menininho Você já tá com Essa vozinha De tosse aí Cara É mulher Cara Não tem Vamos lá Vamos lá Ah mano Olha o tubarão Aí cara Ele quebrou o vacilão Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê Colocar aqui Número 8 Vamos pegar mais aqui Caraca Velho Não deixa passar Nossa Não deixa passar isso aí Não metralha Por favor Cara Passou Passou Caraca Velho Quase caí ali Quase caí ali Aí ó Barril sempre é bom Galera Barril sempre é bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não dá pra fazer nada Não é cara Dá pra fazer um monte de coisa Mas eu não quero fazer agora Vamos fazer as cordas aqui Ah cara Não dá pra fazer mais nenhuma Velho Eu tava Tava achando que ia dar pra fazer mais coisa Galera Mas não vai dar não E a mulherzinha já tá tossindo de novo Cara Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos lá Vamos lá Tem água aqui Cara Eu preciso deixar no inventário rápido aqui Cara Já tá com fome também Cara Ah velho Agora 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 Fiquei Agora Fiquei 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 Meio Complicado Velho Que agora Não tem mais O que fazer Aqui Vamos ver Deixa eu ver Aqui Vamos lá Vamos lá Pega item Pega item Cara Aê Tete é o que eu tô mais precisando Galera Infelizmente é isso aí Não Não faz isso não Olha quanto Vai Pega Pega Aqui 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 Aê Aí sim Vamos lá Cara Vamos pegar bastante item Aqui Vamos lá Vamos lá Pegar mais item Aqui O antescador Cara Rafter Aqui é um joguinho Pancadão Velho Olha lá Já tá com sede de novo Vou ter que pegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Velho Vamos lá Vamos lá Isso Metal Cara Isso Não dá nada Não Mãezinha Vamos tomar uma aguinha Aqui Número 5 Aí já coloca Aí Vamos ver se eu consigo Fazer um machado Alguma coisa Tá Beleza O que eu preciso Preciso só de uma corda Cara Vamos lá Vamos lá Pronto galera Já Eu fiz dois machados Cara Não era isso Metralha Não tá saindo nada ainda Galera Não tá pronto ainda Não tá pronto ainda Não tá pronto ainda Vamos pegar mais item Então galera Vamos pegar mais item Aqui Aí ó Só na pescaria Mais metal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Metralha Pega 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 Caramba Caramba Não brinca não Número 7 Cola aí Cola aí Vacilão Cola aí Cola aí Vacilão Caraca Tá com fome Tá com fome Tem alguma coisa Pra comer Tem cara Vamos comer isso Aqui Número 4 Vamos pegar água Aqui Vamos beber Essa água Não Sai daí Tubarão Vacilão Sai daí Você é louco Caramba Vocês viram O tubarão Tá dando paz Pra gente Cadê Cadê a outra Outro copinho Outro copo Sumiu Cara Eu peguei água Ah Tá aqui Nossa Já tinha Gelado Já Achei que Deixa eu ver O que que dá Pra gente Fazer mais Dá pra fazer Uma vara De pesca Aqui Cara Vamos pescar Também Ou não Ah lá Já tem uma vara De pesca Aí dá pra pegar Os itens Aqui ainda Aí Peguei um peixe Caramba Não Calma Calma Você não vai morrer De fome Não Vamos pegar Uma comida Bem gostosa Pra você Um peixinho Peguei mal Peixe Vamos ver Se dá pra gente Fazer A churrasqueira Aqui Dá pra fazer Dá 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 pra Fazer Já Vamos Colocar A churrasqueira Cadê Cara Deu Pra fazer A churrasqueira Ah Tá ali Número Oito Cara Já Vou Colocar Aqui Cadê O peixe Aí Cara Já Estamos Evoluindo Velho Você É Muito Aí Ó Agora Só Colocar Águinha Aqui Galera Já Era Cara Aí Já Tem O peixe Já Tem Tudo Que A gente Precisa Cara Opa Barril Barril Volte Aqui Cara Não Volte Aqui Cara Ah Velho Joguei Em cima Do Barril O Barril Não Pegou Velho Galera Vou Pegar Esse Metal Aqui Cara Vou Pegar Essas Coisas Aqui Aí A gente Precisa Evoluir Cara Ali Tem Peixe Cara Opa Não é Pra fazer Isso Não Metal Pelo Amor De Deus Número Seis Vamos Comer Isso Aqui Número Oito Vamos Colocar Para Cozinhar Já Era Vamos Pegar Água Aqui Vamos Beber Só Na Evolução Cara Agora Galera Tô Vendo Que Agora O Gameplay Começou A Fluir Da Forma Que Eu Quero Só Que Eu Tô Deixando Muito Item Escapar Cara Isso Aí Não Pode Velho Eu Fiz Um Machadinho Cadê Olha Cara Dá Para Pegar Dá Para Pegar Madeira Pet Olha Dá Para Prontar As Coisa Cara Olha Coco Aí Sim Cara Tô Vendo Vantagem Tô Vendo Vantagem Cara Aí Sim Olha Lá Galera Vem Cá Vem Cá Chega Aí Tiozão Chega Aí Chega Aí Você É Louco Vé Nossa Mano É item Tem Tem Deixa Eu Ver Aqui Tem Um Negócio Aqui Vamos Plantar Mais Um Aqui Pronto Agora Olha Tá Vindo Tambor Zão Galera Ó Metal 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 Madeira Vamos pescar Esse barril Aqui E galera É o seguinte Velho O que eu posso dizer Para vocês Esse game Para mim Um game Sensacional Estamos sobrevivendo Acho que vai dar Para sobreviver Por muito E muito Tempo Olha lá Vai 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 Vamos pegar Um peixe Ah Não Cara Você Não Vai Quebrar Minha Barcaça Não Sai Daí Vagabundo Sai Daí Aqui É a casa Do tio Metralha Ninguém Ninguém Pega a casa Do tio Metralha Assim Não Deixa eu Comer As batatas Aqui Vamos Pegar Água Aqui Caramba O bagulho Aqui Tá show De bola Show De bola Mesmo Galera Bebi Uma Aguinha Aqui Agora Tem dois Copo vazio Aqui Não pode Não pode Ficar copo vazio Então galera Aquele like Para ajudar a gente Na divulgação Espero que vocês tenham gostado A gente vai continuar Com o gameplay Sempre Espero que vocês Apoiem a série Tem que apoiar Se não apoiar Você tá ligado Olha 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 só O coco O coco Dá um talento Na água Olha lá Já tá crescendo Mais uma arvinha E tal A gente só tá Só tamo na nice Galera Só tamo na boa O bagulho aqui Tá ficando show Tô gostando Gameplay diferente Galera Acho que Metal 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 Madeira Madeira Ai meu Deus do céu Não posso deixar passar nada E a gente vai evoluir Galera Vamos ver Até onde que vai Qual é o nível que vai Aonde que a gente consegue Chegar nesse gameplay Porque não sabemos O que pode acontecer Pode ser que a gente morra Pode ser que a gente Sobreviva E a gente só tá catando Item aqui Tá ligado É basicamente É isso aqui É item Item mais item Então agora Pra morrer vai ser difícil Pra morrer vai ser difícil Porque é o seguinte Agora a gente já pegou Uns maceias Aqui Metal Aê Cara Já tamo que tamo na nice Então like Favorito Se inscreve no canal Team Metal Tamo junto É nóis Valeu Metal e Gamer Com mais um vídeo Pra vocês Tchau Tchau